É o barco do rio É o barco do rio É o barco do rio No anvil do Recife É o barco na batida Neguinho que teria Vou te fazer mulher, várias horas de casê Cê tá com os caras certas Tudo pode acontecer Barca, reino e malícia Os caras é o terror Cê tá com as potas e mic do anvil Ô mulher, no lobby Olha pra caralho, vagabundo que te falta Tudo que ela quer roll Que pode ser mulher, vai embora embora e você só Ô mulher, no lobby Olha pra caralho, vagabundo que te falta Tudo que ela quer Tá com os caras�ollar Que pode ser mulher, vai embora e você só Ô mulher, no lobby, olha pra cara do vagabundo que te fode Tudo que ela quer, dá-se puxar agora Passa a mulher, vai embora e você só Senza de amor, mulher, no lobby Olha pra cara do vagabundo que te fode Tudo que ela quer, dá-se puxar agora Passa a mulher, vai embora e você só Balícia no beat Loqueta Music Os melhores lançamentos Vou te fazer mulher, várias horas de prazer Cê tá com os caras certa, tudo pode acontecer Passa a mulher, vai embora e você só Senza de amor, mulher, no lobby Olha pra cara do vagabundo que te fode Tudo que ela quer, dá-se puxar agora Passa a mulher, vai embora e você só Ó mulher, no lobby Olha pra cara do vagabundo que te fode Tudo que ela quer, dá-se puxar agora Passa a mulher, vai embora e você só Senza de amor, mulher, no lobby Olha pra cara do vagabundo que te fode Tudo que ela quer dá pra você dar glória Não vai ser mulher, vai embora e você só foi